Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar sobre reprovação em tempos de pandemia e em tempos de não pandemia também. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, senti necessidade de falar sobre o assunto por causa de uma discussão que começou em um grupo que eu participo e eu acho muito importante a gente discutir esse assunto mesmo, por isso que eu vim aqui colocar alguns pontos para reflexão, tá bom? Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a reprovação, tá? Porque o que eu vou falar aqui pode fazer parecer que sim, mas não, eu não sou contra a reprovação, só acho que ela tem que ser muito bem pensada. Vou dar um exemplo para vocês de uma reprovação que funcionou. Eu conheci, eu acompanhei uma criança que não se alfabetizou no primeiro ano, no primeiro ano do ensino fundamental, e você vai me dizer, mas ele tem até o terceiro para se alfabetizar, mas ele não se alfabetizou no primeiro, a gente sabe que lá no fundo a gente espera que se alfabetize no primeiro, não é mesmo? E aí, essa criança reprovou, né, repetiu o ano, e ela se alfabetizou, e daí por diante ela não teve mais dificuldades escolares, ela conseguiu seguir perfeitamente a turma, né, acompanhar perfeitamente a turma, que foi essa segunda turma com quem ela fez o primeiro ano. Então, num caso desse, foi bom ter sido reprovado? Foi, foi sim, porque conseguiu acompanhar sem ficar, né, naquela, igual a gente fala que a criança vai se atropelando, então, nesse caso foi bom. Mas o que é que eu acredito que tem que vir antes de uma reprovação, tá? O que que eu acredito mesmo, né, que eu acho que é imprescindível? Primeiro, tem que ter um ensino de qualidade, um ensino bem planejado, que ofereça a condição de desenvolver as habilidades propostas, né, os direitos de aprendizagem da criança. Eu acredito que tem que ter uma avaliação, uma, não, um sistema de avaliação muito bem feito, onde a gente passa pela avaliação diagnóstica, aquela do começo, a gente trabalha com avaliação formativa do processo todo e avaliação somativa também para classificar a criança. E essa avaliação formativa, é porque eu tava confundindo aqui o nome, essa avaliação avaliação formativa, ela leva a atividade de intervenção. Então, a turma não conseguiu, repito com a turma, repito não, refaço, faço de outro jeito. Alguns alunos não conseguiram, opa, o que é que está acontecendo? Vamos entender o que é que está acontecendo, como é que a gente muda isso? Vamos agir para mudar isso? Vamos avaliar de novo para ver se isso mudou? Vamos tomar outras medidas para ver se isso melhora? Vamos avaliar de novo para ver se isso mudou? Mudou muito? Mudou pouco? Quanto mudou? Que medidas? A gente continua com as mesmas medidas, a gente repete as medidas. Então, antes de um ensino muito bem planejado, muito bem executado, avaliação, intervenção, avaliação, intervenção, avaliação, intervenção, enquanto tiver tempo naquele ano, eu acho que não é justo. Então, sim, depois disso tudo, não avançou? Não teve jeito? Essa criança vai ficar em dificuldade no próximo ano? Talvez a gente possa pensar em reprová-la sim, né? É claro que existem, existem leis, existem resoluções, existem protocolos para cada rede de ensino. E isso que eu estou falando é a minha opinião dentro do que for possível, né? A gente não adianta a gente discordar apenas, mas é importante debater, é por isso que eu estou fazendo o vídeo. É debatendo que a gente muda as coisas, né? Até o que está estabelecido. Uma, uma, um questionamento comum que a gente ouve, né? Quando as pessoas estão discutindo isso, é o mérito. A criança não tem que passar sem merecer, a criança não tem que passar sem merecer, não tem que passar sem merecer. Como se essa aprovação, como se esse mudar de ciclo, mudar de ano, mudar fosse um prêmio. Mas o que a criança ganha mudando de ano, tá? Então, a gente tem que se desapegar dessa ideia de mérito em passar, tá? Porque a criança não vai ganhar nada, ela não está ganhando aumento de salário, ela não, né? Ela só está, ela só está regulando o ano de escolaridade com o nome do ano de escolaridade. Quando a gente diz quinto ano, é porque é o quinto ano que a criança está estudando, não quer dizer que ela está na fase 5 do jogo, não quer dizer que ela já matou todos os chefões aqui até chegar na fase 5, né? Fazendo uma analogia a jogos. Outra coisa pra gente pensar, a criança estudar tudo de novo do mesmo jeito, né? Que a gente fala repetir o ano, muitas vezes é repetir o ano, repetir as mesmas atividades, o mesmo livro e tal. Vai ser melhor pra ela? Ela realmente vai aprender porque estudou de novo a mesma coisa? No caso da criança que eu te contei lá no começo do vídeo, essa criança repetiu o primeiro ano com intervenção psicopedagógica fora da escola todos os dias. Aí ela se alfabetizou, aí ela veio pro segundo ano. Então, se você for fazer de uma forma diferente, realmente diferente, talvez faça sentido. Agora, se essa criança tivesse repetido, só repetido o primeiro ano de novo, será que teria resolvido? Então, é outra coisa pra pensar. fazer tudo de novo do mesmo jeito vai resolver? Bom, agora eu quero ir pra outro contexto, que aqui a gente tá falando lá, né? Eu tô te contando um caso de anos passados. Agora, nós vamos pensar num contexto de pandemia, tá? Eu quero que a gente pense nisso, num contexto de pandemia. pode reprovar aluno na pandemia? A pandemia não é desculpa pro aluno que não fez, que não... Tá. Você teve condição de dar uma boa aula, bem planejada, um ensino de qualidade, avaliar com eficiência, fazer a sua intervenção, avaliar de novo, fazer intervenção, avaliar de novo, fazer intervenção? Não. Você teve a condição de oferecer isso pro aluno? Então, isso é uma coisa pra pensar. Eu acredito que até tem exceções, até tem pessoas, escolas, que talvez tenham conseguido dar essa atenção pro aluno. Tá? Até acredito que pode, eu não conheço pessoalmente, mas acredito que pode ter acontecido. Mas você se sente confortável pra falar, não, eu ofereci um bom ensino, eu avaliei bem, com segurança, eu tenho, eu tive condição de fazer uma boa intervenção pra aqueles que não estavam conseguindo e eu acho que sim, tem alunos que precisam reprovar. Então, tudo bem. A gente tá aqui para um debate e o debate é isso, é fazer uma reflexão e chegar a alguma conclusão pra tomar uma atitude. Aí, nós vamos entrar numa outra conversa, tá? Porque nesse debate entra tudo. Pra quem não é de Minas Gerais, eu vou explicar brevemente o que é que é o PET. O PET é o Plano de Estudo Tutorado. Ele é uma apostila que é impressa todos os meses ou enviada via internet, né? Todos os meses. Ela tá disponível pra todo mundo lá no site da educação, estudeemcasa.com e tal. E o PET, ele é a carga horária do nosso aluno. O aluno fez, ele cumpriu a carga horária. O aluno não fez, ele não cumpriu a carga horária. E aí, debatemos o seguinte, o aluno que não fez o PET, ele o ano que vem, onde é que ele tá? Ele tá no próximo ano? Ele vai repetir o ano? E isso, a gente só vai discutir, porque quem vai determinar não somos nós, né? Isso é uma coisa que o Estado vai determinar. Mas, a gente vai discutir porque a gente tem esse direito de discutir, a gente tem esse dever de levantar questões, né? Pra poder resolver, pra poder encaminhar da melhor forma. Quem não fez o PET? Não fez por quê? Eu acho que isso é a principal questão que a gente deve levantar, tá? Porque, às vezes, a gente diz assim, olha, mas nem fazer, nem responder qualquer coisa lá, né? Nem pegar aquele papel e preencher pra poder passar de ano. Tem gente que recebeu a apostila impressa, tem gente que tem pela internet. Quem tem pela internet, tem, né? Como aqui no canal, tem outros canais também que ajudam, que explicam, que corrigem. Mas, tem gente que não tem acesso, tem gente que tem acesso. Mas, por que que essa pessoa não fez? A gente tem condição de saber por que que a pessoa não fez? Porque, gente, eu tenho certeza, porque isso sempre existiu, eu tenho certeza que tem gente que não fez, assim, de malandragem. Ah, isso não dá nada pra você, não. Entendeu? Acredito que sim. Mas, eu acredito que essas pessoas são a exceção. A regra são pessoas que fizeram ou que não conseguiram fazer. Às vezes, a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro. E aí, eu me coloco no lugar do outro e digo assim, Meus filhos, esse ano, estão na escola pública. E eles fizeram tudo. E aí, eu me coloco no lugar do outro com a minha condição. Com a minha condição de ter vários cômodos tranquilos, iluminados e arejados em casa, pros meus filhos poderem escolher onde vão fazer. A minha condição de estar dentro de casa, bem alimentada, com as contas todas pagas. A minha condição de ter um celular pra cada pessoa dentro de casa. Porque eu tenho meus, meus filhos têm os deles, eles acessam, né? Fica o wi-fi ligado pra todo mundo. Então, a gente se colocar no lugar do outro tem que ser, pra ser empatia, tem que ser com a condição do outro também. Porque a gente não sabe, né? Às vezes, tem sim um celular. Mas é um celular. A mãe sai pra trabalhar, porque os setores essenciais saíram pra trabalhar desde sempre, não pararam. Sai pra trabalhar, volta pra casa, tarde da noite, vai abrir aquela internet tá lenta ou não tá. Eu não sei, gente. A gente não sabe a condição do outro. Às vezes, quando a gente pergunta pro outro se algo está doendo e ele não responde, a gente não sabe se não tem dor ou se tem tanta dor que não se consegue falar. Ou se tem tanto problema que nem vai gastar explicar pro professor porque o professor não vai entender mesmo. Então, a gente julgar o outro nesse momento, né? Porque eu acho que aqui, quando a gente fala de mérito, quando a gente fala de malandragem, quando a gente fala de ah, tá na praia, mas não faz atividade. Tem certeza que o que tá na praia é o seu aluno que não tá fazendo atividade? Sabe? O que que está acontecendo dentro dessa família? Ah, mas essa mãe não trabalhou, não. Não, não trabalhou. Mas tinha comida, tinha conta paga, tinha tudo tranquilo. A gente não sabe a condição das pessoas. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que estão mandando, né? Agradecimento pela correção do PET. Isso aí eu tô falando de gente que tem acesso à internet, porque se tá comunicando comigo, se tá vendo o PET, a quantidade de gente. Mãe que me mandou áudio, eu não costumo ficar ouvindo áudio, não. Porque, assim, geralmente, quando eu tô respondendo mensagens de vocês, comentários e tal, eu não tô dentro do escritório. Às vezes eu tô fazendo coisas. Então, assim, eu não costumo ouvir áudio. Mas eu ouvi o áudio dessa mãe. Sabe por que que ela me mandou áudio? Porque ela não sabe escrever. Quantas e quantas e quantas mães não conseguem fazer aquela atividade? Vocês não têm noção da quantidade de irmãos que estão agradecendo? Professora, eu tô fazendo com meu irmãozinho, não entendi essa questão. Professora, sou eu que estudo com meu irmão. Professora, você ajudou muito meu irmão porque eu não dei conta de ensinar essa matéria. Então, a gente não sabe a condição do outro. A gente se colocar no lugar do outro tem que ser na condição do outro. Porque eu, Ludmilla, professora que tô super acostumada com todo aquele tipo de questão ali, passa perto com as questões. Eu tava resolvendo uma questão de matemática. Eu errei uma questão de matemática no quarto ano por distração, porque eu tava cansada. Eu fui fazer uma do quinto ano. Acho que é. Segunda semana do quinto ano. E eu não sabia como explicar aquilo pra criança, porque eu acho que aquilo não tá... Então, imagine a mãe. Imagine. Tá, eu tô falando de uma criança que tem mãe, tem as que nem tem. Ou que não estão presentes. Então, a gente tem que ter a simpatia, pensar nisso, refletir sobre isso no tempo de pandemia. A minha opinião aqui em relação ao tempo de pandemia é diferente do tempo normal de aula. E mesmo no tempo normal de aula, eu acho que tem que ser muito refletida essa reprovação. E outra coisa que eu quero fazer, eu quero fazer um convite a vocês. Que é se lembrar do objetivo da escola. O nosso objetivo é ensinar, é formar. Quando nós reprovamos, nós ensinamos melhor? Se sim, tudo bem. Se você acha que sim, tudo bem. Mas, não vale aquele argumento de antigamente se reprovava e a pessoa chegava no quarto ano de grupo sabendo ler, escrever, fazer conto, fazer tudo. Sabe por quê? Porque sabia ler, escrever, fazer conto, fazer tudo quem chegava no quarto ano de grupo. Porque muita gente reprovava até desistir. Muita gente nem ia pra escola. Então, não vale comparar esse antigamente com o que nós temos hoje. Porque hoje, a gente tá lá pra todo mundo. Hoje, a gente tá lá pra todo mundo. Ou tá aqui pra todo mundo. Pra ensinar o máximo que puder pra todo mundo, pro máximo de gente que chegar. Então, se o meu aluno não está aprendendo, mas ainda está frequentando a escola, vamos pensar, ele não tá aprendendo, ele não tá aprendendo tudo? Ele não tá correspondendo às expectativas? Mas, talvez, ele esteja aprendendo alguma coisa. A gente tem atitude, comportamento, ciência, conhecimento acumulado, muita coisa pra aprender na escola, que, às vezes, não está satisfazendo as nossas expectativas, mas que é melhor que ele esteja ali do que não esteja. E os relatórios de atividades, né? Escreva a verdade. Nunca assine uma mentira. Se o seu aluno não fez, você vai escrever que ele não fez. Mas, se você puder ouvir alguém dessa família por que que não fez, escreva embaixo por que. Tá? Tente fazer assim. Lembrando que esse vídeo é uma reflexão, que o que é determinado, é determinado. A gente não tem tanto poder, assim, de decisão. Mas, eu queria trazer a reflexão. Como esse vídeo é pra adulto, ele tem a possibilidade de ter comentários. Então, se vocês... Coloquem a opinião de vocês, coloquem os pontos que vocês acreditam. Vamos debater esse assunto. Um grande beijo e até a próxima.